Aviso o Fogueiro Ainda amando-a Aviso o Fogueiro E ainda amando-a Pra começo de conversa Tão com grande e pouca pressa Nesse quebra tenta dura Mas não larga a rapadura De fuma e se arruma Se entende e se acostuma Prodımız que está difícil Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Aveso portugueiro Venha e está armando o ar E pinique, chique, chique Tanta caixa com repique Pra estupir nossos ouvidos Pra cobrir nossos gemidos Quando acaba o batuque Aparece outro truque Aparece outro milagre Do jeito que a gente sabe Do jeito que a gente sabe Do jeito que a gente sabe Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Tanto furo, tanto rombo Não se tapa com o guion Não se esconde o diabo Deixando de fora o rabo E prosome no carvazo Calma, tampo, desparte Calma, tampo, remendo Aveso portugueiro Aveso portugueiro Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Aveso portugueiro Venha e está armando o ar Aveso portugueiro Aveso portugueiro